Atenção, porque o japonês falou que se não vender tudo da loja dele nessa semana, ele vai embora pro japonês, é verdade? Já vão embora, né? Vai embora, né? Não deixa o japonês ir embora porque o preço dele está, ó, lá embaixo mesmo. Você quer ver? Vamos provar pra eles? Vamos. Vamos, Rai. Camisas entre colina e com detalhes. Olha que bonita. Quanto? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Bordado. Bordado. Chambré. Chambré. Super bom. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Só mil e quinhentos. E o japonês ficou louco, né? Completamente louco. Tem mais. Sabe quanto tá saindo essa jaquete em brim? Quanto? Setecentos e noventa e nove. Setecentos e noventa e nove. E a sainha, quinhentos e noventa e nove, que você pode fazer conjunto ou não. Muito bom esse cresco. Bermudas a quatrocentos e noventa e nove, gente. Você acredita? Você acredita? Eu não. É, mas é verdade. Conjunto, olha, com ombreira, bermuda, super fresquinho pro verão, quanto? Novecentos e noventa e nove. O conjunto, o conjunto, o conjunto, novecentos e noventa e nove. Eu cresci completamente em várias cores. E camisetas, você quer ver? Olha. Camisetas por quatro e nove e nove. Só no dia de domingo. Se você levar? Mais de cinco peças. Só no domingo. Sai por trezentos e noventa e nove cada camiseta. Malha boa, estampas diferentes, várias cores. Grafismo, Avenida e Mirim, mil setecentos e noventa e um, no Mirim, é claro. Telefone, dois, meia, cinco, três, sete, oito, um gringo. Vai estar aberto das nove às dezoito. Promoção até sábado. Então vem comprar. Não deixa eu te afonar. Isso é um simpático, embora eu vou te afonar. Com boa. Com boa. Com boa.